Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas, crianças do meu coração, estou aqui hoje com Equotations. Equotations é um jogo muito interessante para celular. Ele tem tanto para Android quanto para iOS, né, a galerinha do telefone da Apple. E, pessoas, o mais legal desse jogo é que você tem que adivinhar e fazer alguma, sabe, tipo, você fazer umas imitações. E se você chegar perto da imitação, né, do que o jogo te der, você vai, tipo, ganhando pontos e tudo mais. Mas dá para jogar sozinho, que é o que eu vou fazer, Forever Alone, infelizmente. Tem ninguém para jogar comigo? Eu sinto muito, a vida é triste, às vezes. Mas o mais legal é você jogar com várias pessoas. Dá para jogar até com 10 pessoas, dá para jogar com muita gente, tudo só usando um celular, o que é mais da hora ainda. Então, pessoas, vá aqui na descrição ou no comentário fixado para vocês jogarem, né, e conhecerem Equotations. Lembrando, né, que é uma produtora indie, né, que vem falar com a gente, então vamos dar uma força para eles. Mas antes, pessoas, de nós irmos, já deixa o gostei, inscreve-se no canal, ativa o sino. Precisa de não perder mais nada, está acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, pô, vamos para o Equotations e vamos jogar, ó. Vou jogar o jogo, eu estou sozinho, infelizmente. Dá para jogar de uma pessoa? Dá, dá. Vou até pôr aqui, ó. Player Name, vamos pôr aqui o bolado, porque eu estou bolado, porque, né, enfim. Vamos lá, ó, a gente pode escolher várias categorias que a gente pode imitar as coisas. Pode ser animais da fazenda, cães e gatos, passarinhos, mamíferos selvagens, animais aquáticos, insetos, répteis, videogame, que é o que eu vou pôr, brinquedos, portas, água e tudo misturado. Vamos para os videogames, vamos ver o que vai dar aqui, né, Random Sounds. Vamos ver, hein, vamos ver, ó, número de sons, vamos colocar aqui um 5, só para a gente sentir como é que é o jogo, hein. Vamos ver, hein. Ó, está vendo o barulho? Eu tenho que fazer o barulho parecido, ó. Vamos lá, hein. Será que aqui, ó, tem que fazer o barulho igual desse negócio. Vamos lá, vamos tentar de novo, espera aí. Vamos ver. O laser, olha, fiz 86% de um laser. Olha, eu sou dublador, hein. Mas eu sou jogo da imitação. Pulinho, hein. Vamos ver. Olha o barulho, hein. Tem que fazer. Eu acho que não ficou igual. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Zero. Meu Deus do céu, que barulho é esse? O barulho ficou eletrônico. Meu Deus. É nave alienígena. Vamos ver. Meu Deus. Não, espera aí. Tem que vibrar um pouco mais essa voz. Vamos vibrar um pouco mais essa voz aqui. Vamos lá. Vamos ver se agora vai, hein. Zero de novo. O laser foi o melhor até agora. Socorro. Vamos ver, hein. Meu Deus. Como que faz a voz disso, cara? É muito difícil. Meu Deus. Mano, eu não vou conseguir chegar perto mais. Vai ter que ser isso mesmo. Zero por cento. Zero por cento. Caramba. Meu Deus do céu, velho. É muito difícil. Socorro. Meu Deus. É um barulho mecânico. Barulho de eletrônico. Como que faz? Mano, não está saindo igual. É o barulho mecânico, né? Eu estou parecendo o Edinaldo Pereira. Vamos ver. 84. Aí agora foi igual, ó. Agora foi... Agora eu cheguei a algum lugar. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Primeiro jogo está ótimo. Vamos para um negócio que é um pouco mais fácil. Vamos para cães e gatos. Cães e gatos deve ser tranquilo, né? Vai, aleatório. Vamos com cinco de novo, hein. Vai lá. Miado de gato, hein. Eu acho que ficou igual, hein. Eu acho que ficou perto. 50%. Mal menos. Mal menos. Mal menos o gato. Mal menos eu ainda. Mas foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Tá, vamos ver aqui o que eu tenho que fazer. Olha lá. Tá. Hum. Eu acho que ficou bom até. Vamos lá. 1%? Jogo ladrão? Eu achei que tinha ficado bom. Nossa, ficou horrível. Tá, vamos tentar o outro aqui. Mais miado de gato. Só gato, né? Eu vou trazer minha gata aqui para ver se ela é Mia. Ela está miando ali fora, inclusive. Eu trouxe uma gata de verdade. Vamos ver se agora nós enganamos o jogo, fia. Vem aqui com o pai. Vai. Vem aqui. Vai, fia. Mia para mim. Mas isso é Mia. Pode ganhar no jogo. Mia, fia. Mia. Mia, criqueira. Vai, Mia. Não vai mia não? Não quer mia. Mia. Mia, criqueira. Não quer mia mais. Não quer mia. Mia, fia. Está mia até agora há pouco, gata. Mia logo. Ai, tá bom. Vou te pôr no chão. Quem queira. É, galerinha. Vocês viram aí que a gata não quis colaborar comigo, né? Então eu vou ter que tentar sozinho. Vai. Vamos lá, então. Mia. 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 Eu não sei. Para mim, está bom. Para mim, eu acho que está bom. Vamos ver. Não está bom. O jogo não está bom. Caramba, é só gato que está me dando, velho. Vamos lá, hein? Vai, uma de gato. Mia. 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 Eu acho. Mia. Mia. É bem curtinho. Mia. 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 Eu acho que está bom. Nossa. Está um lixo. Mia. Meu Deus do céu, velho. Eu só vi um miado de gato. Socorro. Mia. 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 Eu acho que está bem parecido, né? A ideia não é ser 100% igual. É tentar chegar perto. Ah, agora foi 50% pelo menos, né? Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Chegou perto. Chegou perto. Chegou perto. Vamos tentar mais uma outra aqui. Vamos tentar aqui. Não. Brinquedo, essas coisas vão ser muito difíceis, velho. Eu vou inventar uma porta. Imagina. Tá, vamos animais da fazenda, hein? Animais da fazendinha. Pode me dar som aleatório aí. Vai, vamos ver. Vaquinha, hein? Hum. Ah, parece um cachorro. Parece um cachorro, eu fazendo. Parece um cachorro. De novo, parece um lobo. É meio assim, ó. Hum. Eu acho que está parecido. Aí o jogo me dá zero. Quer ver? Caraca! Ele me deu uma vaca bem aí, ó. Ele está 95%. Olha só. Porquinho. Meu Deus do céu. É um pouco mais agudo, ó. O meu está grosso. Eu acho que está parecido. Eu acho. Eu acho que está parecido. Não sei. Nove... Ih, rapaz! Não é que nós estamos imitando bem ali, ó? Vai. Agora é cabra. Não. É mais rápido. Nossa, como eu vou fazer isso? Minha garganta. Nossa, como eu vou fazer isso? Nossa, como eu vou fazer isso? É mais rápido. Nossa, não sai rápido. Eu fiz uma cirurgia nas amígdalas. Mano, eu não consigo... É... 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 Não sai. Vai, espera aí. Vamos tentar de novo. 76%. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Foi meio... Meio falho. Foi, mãe. 76%. Uma cabra? Tá bom. Vixe, cavalo, hein? Cavalo? É... Não... Cara, não vai sair melhor que isso. Tenho que ter certeza. 80%. 80%. Olha... Foi bom. Foi bom. Tamo bem nesse aqui. Tamo bem. Nesse aqui não é tão bem. Meu Deus. Vamos lá. Nossa. Não tá sendo nada igual. Pera aí. Não. Vamos tentar de novo. Pera aí. Nossa, não tá nada igual Vai assim mesmo Mas saiu 83% Não, essa aí não foi bem Essa aí não foi bem, 87% Essa aí não foi bem Foi razoável até Foi legal Muito bom Bom pessoas, isso foi Echo Tations Espero que vocês tenham gostado Lembrando que o jogo, pessoas, tá na descrição do vídeo E também no comentário fixado Pra vocês poderem ir lá e baixarem Bom pessoas, muito legal o jogo pra jogar com os amigos Eu joguei sozinho aqui tentando fazer alguma coisa Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o gostei Se inscreve no canal, ativa o sino Se não perder mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado pessoas, tudo sempre me despeço de vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau